Juntos aqui para celebrar o amor divino com a máxima evolução do cérebro. Eu fico muito a tocar em meu coração por todas as suas emoções, por suas emoções e fico muito perto da Maitela. Maitela fala para nós, fazemos coisas para ela, fazemos o mais belo que o homem pode fazer cuidar a sua mãe, cuidar as mulheres, cuidar os meninos, cuidar os velhos e sempre lembrar que tudo começa em Deus e termina em Deus e sem Deus não há nada. No santo nome, em sánscrito, Krishna quer falar o encantador, ele que faz atração muito grande, infinito, a todas as almas do mundo. Então ele vem, mas ele vem primeiro com a sua energia feminina, Hare. Hare quer falar conquistador, a suprema de Deus mesmo. Melhor falar na casa de Krishna, não mande Krishna. Manda Rada, Manda Rada, ela é o amor supremo. Então, ela é a personalidade do Bhakti. Bhakti é amor puro que existe entre as duas, mas também entre todos nós com Deus. É a mãe de Bhakti. Bhakti. Então, Bhakti tem um poder, um poder tão grande que pode inundar o mundo inteiro. E isso é o que eu vou conectar com o nosso momento de encontro hoje. Eu, você, nosso maestro espiritual, Chilapavupá, nós trouxemos muita alegria, uma vida muito pura, muito simples, sem mal gastar a energia de Deus, sem maltratar a natureza, sem maltratar ao corpo, com drogas, sem fazer mal aos nossos irmãos animais, sem respeitar muito. Eu vou ser uma mãe de quatro filhos. Uma mãe de quatro filhos. Então, é um grande exemplo à humanidade. Eu aceito você como filha na consciência de Krishna, na missão de mim, maestro Chilapavupá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Esse é o nome espiritual, é Bhakti Sindhu, de vida a si. Quero falar, oceano de amor divino. Para fazer, para distribuir o amor para todo mundo, especialmente nossas comunidades, mas nossas comunidades são muitos tribos, mas um senhor e uma alma e uma mãe eterna. Então, ficamos todos juntos nesse grande trabalho. Também tenho para você e para todos os seus antepassados, a mãe eterna. Isso. O tulasi é uma planta muito sagrada da Índia e faz as japas e a kanti só da planta tulasi. E faz com grande bênção, ela é uma das expansões de Bhakti, do amor. Não. 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 O que é isso? 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 O que é?